E aí galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô Harley Davidson, olha aqui mano, o meu guidão, véi Que que o Renato fez na minha moto, mano? Ele trocou o guidão Cê tá dando risada aí, né, inquilino? Zoou a minha moto aqui, ó, colocou o guidão de Harley, mano Você rebaixou a minha moto e eu retribui, fi Ah, desgramado E olha aqui, rapaziada, o jeito que tá o negócio Ele fez umas gambiarra louca aqui, ó Que o... essa caixinha... eita porra, buzina Colocou os negócios aqui, mano Que eu nem sei como que foi parar, não sei o nome disso aqui Sei que teve que colocar nessa parte O manete tá aqui em cima aqui, ó Junto com a embreagem, a embreagem ficou certa O acelerador tá aqui Isso aqui não funciona, isso aqui é de outra moto Aqui também, a partida aqui não é aqui É tudo aqui, olha aqui, ó Tá tudo meio desregulado ainda, ó O acelerador tá puxando O negócio tá louco, mano, louco, louco, louco Olha o perfil da moto, o jeito que ficou, mano Tá muito alto, velho O guidão O que eu rebaixei da sua moto, você deixou meu guidão alto, né Fala do freio aqui, mano, ó De caminhão É, o freio Olha o freio, rapaziada Parece o freio de mão, de carro Tá ligado? É na parte de baixo o negócio Você tá aqui, ó Você tem que frear assim Eu fui dar uma volta Na hora que eu fui apertar a mão aqui Quem disse que tinha freio? Não tinha, mano Bagulho louco, você me paga, Renato Ah, você é foda, hein, bicho Vai lá, dá um rolê nela lá Eu vou dar uma volta aqui no quarteirão Pra testar o jeito que ficou a moto Só lembrando, galera Não esquece de me seguir lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Me segue lá no Instagram Que você vai me ajudar grandão, beleza? Se você quiser comprar uma camiseta do canal Primeiro link da descrição Você entra lá pelo Mercado Livre e compra Envia pra todo lugar do Brasil Agora, mano Vamos testar essa XJ aqui Com guidão de Harley Vamos ver o jeito que ficou o negócio, beleza? Pra começar, ele mudou aqui, ó O afogador da moto tá por aqui Aqui não dá nem pra saber mais onde que liga direito Tem que apertar aqui O freio tá aqui Acelerador normal E a embreagem tá aqui também Beleza? É, o negócio tá louco, mano Tá muito alto E tem que tomar bastante cuidado Pra andar, galera Por quê? Porque o freio da frente tá aqui, mano Então tá meio ruim de frear, tá ligado? Deixa eu só dar uma arrumadinha no retrovisor Porque o nosso retrovisor tá bem Tá bem apertadinho Então não vai dar pra Coisar ele O negócio tá da hora Nossa senhora Você é louco, mano? O jeito que tá isso aqui, rapaziada Tá muito estranho, mano Ah, Renato me paga, hein? E eu tô com a roupa de vendinga aqui ainda Tava indo gravar um vídeo, mano Esperando no Miguel O cara me aparece do nada Você é louco, cachoeira É foda, hein, cachorro Os outros vêm com essa roupa na rua da risada Você já tá ligado Que o bagulho aqui é zica, moleque O medico da XJ É pesado Só não é mais pesado que eu Comendo Big Mac, né, mano? Vamos que vamos Vamos ver Nossa, mano E o pior que fica até Tipo assim, não fica tão ruim pra andar, mano Fica confortável, tá ligado? Não cansa o braço Um bagulho meio louco, hein, mano Não cansa o braço Geral fica olhando, mano Geral fica em choque no bagulho Nossa Senhora Os caras me trollaram logo na frente Os caras é foda, hein, mano Rapaziada, aí Vou te falar Os caras não perdoam ninguém a gente, não, fi Os caras não perdoam ninguém, não Vamos, vamos, vamos Vamos dar um rolê por aqui Pra não ver Que essa eu quero ver Quero só ver Vou dar um rolê aqui Pra eu ver a reação do povo, tá ligado? Vamos só ver a reação do povo Quando ver a moto, tá? A XJ Harley Davidson do Mendingo O Mendingo da Harley XJ6 O Mendingo da Harley O Mendingo da Harley é zica, moleque Pesado Só não é pesado que eu comia no Big Mac Meu Deus A embreagem tá meio baixa, tá ligado? E aqui, ó E apertar o freio da frente Freio da frente aqui, ó Você é louco, mano Os caras armam Os caras é foda, mano Se der o bobeiro Os caras vai e trola mesmo E trola tudo E desce a trollagem Você é louco, cachoeira Vou te contar, hein É foda É foda, mano Pô, fica tudo andando risada No ponto de ônibus Ó o mano ali O mano já entrou logo em choque Já viu a XJ6 O guidão de Harley Falou, mano Que porra de moto que é aquela ali? Você é louco, tio O geral fica paralisado No bagulho Fica olhando assim Fala, ó Oh my God Que porra é essa? Ah, aqui XJ6 Harley's, né, mano? Rolêsão de XJ Harley Você é louco O jeito que tá Tá como? O motoca tá como? Tá estralando Agora tem que voltar lá pra oficina Porque o Renato vai ter que voltar Esse aqui é o normal Porque senão vai dar ruim, né, mano? Deixa eu te contar É foda O povo ficou olhando na risada Geral fica em choque, mano O povo aí ninguém entende nada Fala, mano Que desgrameira que tá acontecendo Naquela moto ali Que aquele maninho ali Gordinho Tá naquela moto barulhenta Com aquele guidão de moto silenciosa Não tô entendendo Eu também não Você é louco Muito trânsito Uma mana ali só observando a XJ Ele tá falando Que porra que é essa aí? What the fuck, man Aqui é a XJ6 Harley's XJ6 Harley's, moleque Ah, moleque doido Meu Deus O negócio aqui tá pesado, fi O pior de tudo Ficou confortável, mano Vou voltar ali na oficina Daí eu já volto no vlog com vocês Beleza? Nossa senhora Os caras é foda, hein? Galera, até que não ficou tão ruim A moto, mano Você fica com os braços erdidos assim Fica mais confortável Fica até que confortável Tive que emprestar o capacete do Renato aqui Porque o meu microfone estragou, mano E olha aqui Olha o jeito que ficou, mano Agora deixa eu ver esses caras aqui Que ajudou Você mesmo, você mesmo, você mesmo Você tá fodido, tá? Eu? Você ajudou os caras Você ajudou os caras Você ajudou os caras Essa hora vai chegar, soldado Você tá fodido que você tava dando risada Ah, é culpa minha É Você também sabia de tudo, né? Você combina com o Harley Você também sabia de tudo, né? Beleza Ele não sabia Se eu não vou nem falar nada Você, Marcelo? Eu Não é uma vez Você tá ferrado Eu gosto de você Você tá ferrado Eu só posso servir Isso aí, foi culpa do Marcelo Tá fodido Né, Marcelo? Não corre não, Marcelo E que que você tá rindo aí também, ó? É que você combina com a Harley, tá ligado? Você tá dando risada aí, ó, seu cabaço? Ô, Magno Você tá top, você tá top Dá, mano Não gosta, mano Para o bagulho Esse é o único cara que tem uma XJ Com os acessórios vermelhos Não, o pior é o andano O arca azul E subacão, pá O pior é o andano de mendigo Com o guidãozão Você tem que ver o jeito que o povo olha O povo olha assim e fala Mano, que que aquele louco ali? Galera, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar o like Seu comentário aqui abaixo Que é muito importante Se inscreve no canal E até a próxima, hein? Valeu Fui! Fui!